No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre a campanha Abril Verde. O objetivo é chamar a atenção de empregadores e trabalhadores para a saúde e segurança no trabalho. Dados do Ministério Público do Trabalho apontam que entre 2012 e 2022, mais de 25 mil trabalhadores morreram vítimas de acidentes de trabalho. No mesmo período, foram registradas mais de 6 milhões de notificações de acidentes de trabalho. Sobre o assunto, o entrevistado de hoje é o engenheiro e técnico em segurança do trabalho, Everton Luiz Morelato. Boa noite, Everton, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, Carol, pela oportunidade. Everton, para a gente começar a entrevista, o que é ou pode ser considerado um acidente de trabalho? Então, Carol, basicamente tem um artigo 19 da lei 8.213, de 91, que é acidente de trabalho, ele é caracterizado no exercício da atividade a serviço da empresa, que pode provocar uma lesão ou redução da capacidade permanente ou temporária do trabalho. Basicamente, um acidente de trabalho, ele pode ser desde uma pequena escoriação, ah, o rapaz vem, tropeça e acaba fazendo uma escoriaçãozinha, até perfurações, cortes, até levar à morte do indivíduo, do trabalhador. Quando se trata de prevenção de doenças ocupacionais, por exemplo, o que pode ser feito por parte das empresas ou dos trabalhadores? Por parte das empresas, nada mais é do que fornecer a segurança do ambiente do trabalho, treinar os colaboradores e como que ela faz essa segurança do ambiente, através do gerenciamento desses riscos, o qual ele vai medir e controlar. E quando você não consegue, por exemplo, eliminar o risco, ele vai fornecer os equipamentos de proteção individual para reduzir esses riscos ao trabalhador. E por parte dos trabalhadores, nada mais é que cabe a eles com que eles venham a usar e praticar o que é imposto no treinamento. Porque o que acontece? Eles têm que ter ciência do risco que, por parte de doenças ocupacionais, pode levar, às vezes, a uma perda auditiva a longo prazo, uma intoxicação e assim por diante, se, em caso, eles não venham fazer as coisas de forma correta. Quando a gente fala, até vou aproveitar para te perguntar, de atividades repetitivas, aquele tempo de ginástica laboral, pausas, é importante também que a empresa pense nesse momento para o trabalhador, né? Sim, é muito importante, porque o que acontece? A pessoa fica naquele estresse ali, um bom tempo, fazendo inúmeros movimentos repetitivos, é muito importante que ele dê aquela pausa, descanse, relaxe um pouco, para que ele consiga voltar novamente e também que ele não fique cansado, que pode ocasionar, às vezes, um acidente ou alguma coisa do gênero. Quando a gente fala sobre dicas ou orientações para evitar acidentes de trabalho, quais são as principais? As principais, basicamente, é que os trabalhadores, eles exerçam o que é imposto nos treinamentos e também vem a usar o que a empresa fornece, os equipamentos. Além do mais, eles têm que manter o cuidado e a atenção o tempo inteiro durante a sua atividade, porque o que acontece? Ah, é evitar brincadeiras, evitar distrações com outras coisas que podem ocasionar uma lesão, porque geralmente os acidentes, muitos dos pequenos acidentes ocorrem por desatenção mesmo, por ato inseguro por parte do trabalhador, que, às vezes, pela experiência que ele tem, ele faz de forma muito repetitiva e ele, por uma simples distração, ele vem a se lesionar, fazer uma escoriação, assim por diante. Por parte da empresa, seria manter todos os equipamentos em dia, funcionando, garantir que o trabalhador que vai utilizar, possa utilizá-lo da melhor forma possível. Exatamente, enquanto a empresa tem que ser a questão da troca e mantê-los atualizados e do trabalhador é comunicar quando haver defeitos e também cuidar da guarda e conservação do seu equipamento. De forma geral, Everton, a conscientização, a formação dos trabalhadores no local de trabalho são a melhor forma de prevenção hoje em dia? A campanha vem para chamar a atenção sobre isso, né? Sobre falarmos de acidentes de trabalho, a importância da segurança, tocar nesse assunto é muito importante nesse momento, né? Sim, ela é, na verdade, ele não é a melhor forma, mas sim, ele engloba todas as formas, né? Ele é uma medida administrativa, dentre elas existem outras medidas que vêm por parte da empresa, que nem eu disse, fazer o controle dos riscos, ela vem a agregar, mas mais por conscientizar o trabalhador dos riscos que eles estão expostos. É um conjunto para que se evite acidentes e ocorra algo que possa haver, vamos dizer assim, causar uma lesão corporal no trabalhador. E em caso de qualquer acidente é preciso uma comunicação sobre isso? Exatamente, qualquer acidente, qualquer que ocorra, tem que se comunicar diretamente à empresa, enfim, quem que é o seu superior de imediato. Geralmente em grandes empresas constitui a parte do setor de segurança de trabalho, então geralmente eles comunicam o seu superior imediato, ele que é o líder, o encarregado, e ele vem a comunicar ao pessoal da segurança. Tá certo. Então sobre a campanha Abril Verde, de prevenção a acidentes de trabalho, eu conversei com Everton Luiz Morelato, ele que é engenheiro e técnico em segurança do trabalho, lembrando aqui que nós estamos falando sobre a campanha Abril Verde, que é sobre prevenção a acidentes de trabalho. Everton, obrigada pela tua entrevista e pela tua participação. Eu que agradeço, Carol, pela oportunidade de vir aqui poder agregar um pouco, e eu fico muito agradecido.